Fiquei endividado no meio da crise, tive que consumir todas as minhas reservas de emergência e estratégicas para manter o meu padrão de vida, manter a minha alimentação. Fechei a minha empresa porque não tinha caixa suficiente, tive que mandar funcionários embora, tive que agir planos e projetos que fiz para esse ano de 2020 pelos problemas financeiros que a crise me trouxe. Essas são algumas frases que eu tenho recebido todos os dias de várias pessoas e empreendedores em todo o Brasil. É bem verdade que a crise afetou a todos nós de alguma forma, um outros mais, outros menos. Mas sabemos que aqueles que estavam preparados financeiramente estão sentindo também, ainda que seja, na sua capacidade de investimento. Reflexo da crise? Sim, a crise sim nos afetou. Mas uma coisa que ficou muito revelada nesse momento é que nós brasileiros carecemos de educação financeira. E não somos culpados por isso porque nosso sistema educacional, desde o ensino básico ou o ensino fundamental, não nos prepara para um momento tão difícil quanto esse. Eu sei que isso é complicado de tratar aqui somente num vídeo e muitas pessoas até mesmo têm uma certa timidez ou até mesmo vergonha de falar da sua situação financeira nesse momento de crise. Mas, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa, que essa situação que você está passando ou que você acabou entrando nesse momento de crise é uma situação que você pode dar a volta por cima. Já fiz outros vídeos aqui explicando como eu já dei a volta por cima na minha vida, algumas vezes, inclusive vencendo dívidas, dívidas de mais de 100 mil reais. É por isso que muito em breve eu vou lançar uma mentoria com o intuito de te ajudar. Em três anos aqui no canal eu nunca lancei nenhum tipo de curso ou nenhum projeto remunerado, porque o intuito aqui sempre foi trazer conteúdo relevante para a tua empresa e para as tuas finanças pessoais. Mas sabemos que esse momento é um momento único, é um momento que as pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de algo muito mais concreto. Então, eu vou lançar uma mentoria em breve, uma mentoria de 40 dias, muito pessoal, onde eu vou tratar com você de forma ao vivo e de conhecer na íntegra como está a sua situação e poder te ajudar, desde o momento que você saia das dívidas até mesmo você tornar um investidor, como aconteceu comigo. Eu já contei aqui que eu já fui um devedor de um banco e hoje eu sou um investidor nesse banco. Então, isso também pode ser, isso pode acontecer na sua vida se você assim desejar. Ainda em 2020 você pode iniciar esse projeto de virada, de retomada financeira na tua vida. Por isso eu criei uma página chamada Salve Suas Finanças e é salvar mesmo. Claro que em 40 dias você não vai salvar tudo, você não vai dar a volta por cima simplesmente no estalar de dedos. Mas em 40 dias você pode sim trilhar um caminho totalmente diferente daquele que você está trilhando nesse momento de crise. Então, se você quer saber um pouco mais dessa mentoria, entra no link que está aqui abaixo, salve suas finanças, cadastre o seu e-mail e assim que eu abrir a turma que vão ser com vagas limitadas, você poderá se inscrever nessa mentoria pessoal comigo e ao vivo durante 40 dias, tá bom? Entra no link, eu te espero e como você sabe, em qualquer momento eu volto aqui com mais vídeos e conteúdo para te ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!